A Alerj instalou nesta quarta a Frente Parlamentar contra a Fome e a Miséria, com o objetivo de discutir soluções e debater políticas públicas para combater o problema que atinge quase 3 milhões de pessoas no Estado. Durante a reunião, foi apresentado o Plano de Trabalho da Frente, que fala sobre o acompanhamento e mapeamentos das regiões que apresentam maior vulnerabilidade, a realização de audiências e visitas técnicas e a criação de um grupo de trabalho. Para o deputado Valdo Seaza, presidente da Comissão de Agricultura, é fundamental incentivar os pequenos produtores do Estado. Nós temos que, é o seguinte, não só dar o peixe, nós temos que ensinar também a pessoa a pescar. E hoje aqui no Rio de Janeiro, nós estamos, sabe o quê? incentivando o pequeno produtor, tanto no Seaza, como também na agricultura municipal. Aqui tem muitos espaços no Rio de Janeiro que dá para produzir bastante alimento para a população. Dados divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostram que mais de 15% da população fluminense se encontra em situação grave de insegurança alimentar, números que superam a média nacional. Para a deputada Renata Souza, coordenadora da Frente Parlamentar, as políticas públicas no Estado do Rio não foram eficazes no combate à fome e é preciso uma ação conjunta do poder público, movimentos e da sociedade civil. Hoje o Rio de Janeiro, nos Estados do Sudeste, é o Estado que tem mais fome. E isso não é à toa. Isso significa que não tivemos políticas públicas de superação da miséria e da extrema pobreza. Então, o combate à fome, hoje, no Estado do Rio de Janeiro, que tem 10% dos famintos do Brasil, é uma ação central dentro da Assembleia Legislativa, junto com os movimentos sociais, as universidades, a própria Fiocruz. A parlamentar também destacou a importância de aprovar os projetos que tramitam na Alerje e tratam do combate à fome e à miséria. A gente quer também que essa comissão possa trabalhar de maneira concreta para aprovar os projetos que aqui estão tramitando. O Observatório Betinho, que é um observatório para levantamento de dados sobre a fome no nosso Estado e também o projeto que prevê a renda básica fluminense, que é algo central. A gente sabe que distribuição de renda garante que o dinheiro circule. Economia boa é economia com dinheiro circulando e não preso dentro de um banco.